Trata de lado, atrasada em cima da morte Invejoso, olho gordo, cremoso, moleque, dança Tirou minha prata de laça Ninguém viu, sofrimento, peso da minha lágrima A corona é minha caminhada Reiteza de água passada A corona é minha caminhada Ela tá jogando, olha só, essa mina é a vilão Ela me confunde com o pau, quase dormou lalau Ela tá jogando, olha só, essa mina é a vilão Ela me confunde com o pau, quase dormou lalau Tudo de lado, atrasada em cima da morte Invejoso, olho gordo, caiu o amuleto da sorte Sordo de ladra, já tô em cima do pote E eu de caia e nem por aí, só lançar o ver Pra ser ladrado no bebé Do jacaré, dos grandes, big crop Que é modelo esporte Continua, quer tirar uma selfie Jovem na fumaça do beque Ela não me esquece, já tirou meu estresse Ah, ah, é mais o quê? Quer que eu te passe o cartão? Quer que eu te leve pro rolê? Quer que eu te chamo de mozão? E te trato como bebê Quer que eu te passe o cartão? Quer que eu te leve pro rolê? Quer que eu te chamo de mozão? E te trato como bebê Ponto de lagocha e com melzinho no bolso Hoje eu tô a cara do enquadré Pintando a rala e de cordão de ouro Hoje os menota e joalho elegante Meu charuto não é de tabaco, é de cac Tô fumando muito maquiante Tô lapidando joia e diamante Quimis pesando no microfone Hoje os menota e joalho elegante Meu charuto não é de tabaco, é de cac Tô fumando muito maquiante Tô lapidando joia e diamante Quimis pesando no microfone Toma, 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 loca, se te rebola Vem na suíte, pede ou trago do meu beck Mas fuma só do caxixe Lacoste, marca de grife Me chamam de troco beat A NAP é um convite Que essas beat não resiste E ela lembra do Paul Henrique Que desprezou nas antiga Hoje é o BH Que deu a volta por cima E ela não me queria Hoje tá querendo Vai ficar na voz Porque sua amiga eu tô comendo E ela não me queria Hoje tá querendo Vai ficar na voz Porque sua amiga eu tô comendo E ela não me queria Hoje tá querendo Vai ficar na voz Porque sua amiga eu tô comendo Ela quer tirar uma selfie Some na fumaça do beck Ela não me esquece Já tirou meu estresse É mais o que? Lala-lala Todo de lad cognition Tô de ladrangimento live 18 RF3 É Só mais uma, só mais uma bomba pra vocês Escuta aí